Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato Era o vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos dar uma mexidinha com o MC Faz bastante tempo que eu não mexo com o MC e eu desliguei minha farm e meio que o MC tá começando a acabar Eu tinha meio bilhão e agora eu tenho 200 milhões e tipo, eu tô tendo que pegar os itens e devolver pra não acabar o MC Porque tem muita coisa que é muito cara, exemplo Ah, eu vou pegar um Peggy Dark Matter Cara, já foi 30 milhões quase E como agora a gente tá entrando na era avançado no Modpack, a MC vai fazer muita diferença Então eu tenho que correr atrás dele E vai ser uma farm muito legal e muito bolada Na real, hoje em específico, eu quero postar um único vídeo só hoje Então eu quero fazer muita coisa no vídeo pra fazer um vídeo bem legal Em vez de fazer dois vídeos mostrando duas coisas diferentes Vamos ver como vocês vão reagir a isso e eu acho que vai ser bom Mas antes, eu gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei no vídeo Pra gente poder pegar 30 mil likes nesse vídeo Eu acho que é um número muito alto e muito impossível Mas ó, é o seguinte Eu tô com o plano de postar ou dois vídeos por dia mostrando duas coisas Ou um vídeo grande fazendo uma única coisa muito legal Comentem o que vocês acham melhor E se vocês puderem deixar 30 mil gostei nesse vídeo vai ser tipo, muito gostei Porque é o gostei que pegaria juntando os dois vídeos, né? Acho que ia ser legal Mas se não der, tudo bem! Vocês que decidem E também aproveitando, eu gostaria de avisar que a gente tá quase chegando a 410 mil inscritos Caraca, é muito tipo, parece que foi ontem que a gente chegou a 400 mil Então, tipo, ainda nem caiu a ficha, tá muito surreal o bagulho Só queria falar obrigado mesmo, de verdade E algumas pessoas estão perguntando o que vai acontecer quando acabar o ultimato Eu tô planejando várias outras séries com alguns outros mods E até algumas séries sem mods Eu tô com umas ideias bem legais Eu espero que vocês, tipo, continuem aqui pra me acompanhar Porque eu juro que eu vou dar o melhor de mim em tudo que eu fizer, tá bom? E se você não for inscrito, se quiser se inscrever, vai me ajudar muito, beleza? Se você não gostar do canal, quem sabe você pode se inscrever depois, beleza? Pra hoje, nós temos algumas coisas Aliás, eu fiz uma lectern do Ice and Fire pra aprender algumas coisas Mas eu não aprendi nada, porque tinha que ler e eu tava com preguiça Enfim, recebemos um presentinho do Rimaro, nosso lindo amigo Rimaro Eu já dou um zói Antes, eu tenho que fazer algumas coisas Bom, eu tenho coisas pra mostrar Primeira, eu descobri esse pet que é o Juggernaut Quando eu clico com o direito, eu fico invulnerável por um minuto Significa que nada, nada, absolutamente nada Me dá dúvida por um minuto É bem legal E o pet de slime que antes fazia eu não morrer por algum motivo Agora eu tô morrendo com ele, mas eu perco a gente, mas não perco os item Eu acho que tá bugado o pet, eu não entendo Enfim, e outra coisa também é que eu ganhei da Yu um Illuminati Pet Vamos ver se dá pra usar ele Como o Illuminati Pet não tem craft e nem MC, não dá pra duplicar ele Então o bagulho é, como a gente tem um, vamos usar uma vez por dia assim Vamos ver como que vai indo o bagulho e vamos ver que a gente ganha Aliás, vamos usar ele agora Eita, ganhei uma barra Ó, aqui tá em Ingot Olha, é o minério da B2in, mano Ah, eu nem tinha plano de ir pra B2in Então, pra ser sincero, isso é bem bom Pode ajudar bastante no futuro Comenta aqui no vídeo qual item que você acha que vai vir no próximo vídeo E, bom, pode ser qualquer item de qualquer mod Literalmente Pode vir desde, tipo, esse anel aqui Até uma variação desse vidro Ou até, quem sabe, uma espada do avarite Pode vir qualquer coisa Então comenta aqui Se alguém acertar, eu mando um salve no vídeo, beleza? A outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês É lá na nossa casa antiga Porque foi um inscrito aqui da live Que me mostrou esse bagulho e eu achei muito bom Então, ó, quem quiser saber mais coisa aqui, ó, colar na live, mano É muito legal Então, a outra coisa é que a Rodriguinha não cresce mais Eu achei que ele ia crescer Enfim, eu não vou usar muito tempo do vídeo de hoje com a Rodriguinha Porque eu já tô cuidando muito dela em live Então, se vocês quiserem ver mais coisas da Rodriguinha Passa na live aí Que nossa nenê tá, tá tunada O que eu queria mostrar pra vocês É que no último vídeo Eu tentei colocar gelo na espada e não ia Aí veio um maninho aqui na live E ele comentou assim LG, os item que não tem craft Ainda tem o jeito de trocar Tenta colocar uma nether star que funciona com a maioria dos itens Então, vamos pegar uma nether star E vamos colocar a nossa espada que tá worthless Vamos tentar deixar ela boa Vamos ver o que vai acontecer Gente, pegamos um legendário aqui Não sei se é o melhor que dá Mas ele me dá mais dano Ele me dá mais velocidade Ele faz eu bater mais de longe E ele deixa eu quebrar a boca mais rápido Não sei se é o melhor, mas eu quero usar esse Tá bom Tem mais coisas que eu quero fazer Porém, eu não quero fazer tudo no vídeo só Então, nos próximos vídeos eu vou fazendo Tem muita coisa legal pra mostrar, sério Agora, vamos pro objetivo do vídeo Que é o que nós queremos fazer, né? Nós queremos fazer hoje o objetivo do vídeo Então, vamos ver ele Tá, como vocês viram no título, hoje nós vamos fazer uma farm de MC bolada Eu tava olhando aqui na lista de itens E a cabeça de Wither Skeleton tem quase 50 mil de MC É muito, é muito mais MC que esmeralda E se eu conseguisse fazer alguma farm de Wither Skeleton? Eu acho que ia ser uma coisa boa Então, eu quero trabalhar nisso hoje Pra fazer uma farm de Wither Skeleton Tem vários passos que a gente tem que seguir Um deles é lá na casa do Bruninho Tá bom, a gente vai vir aqui na casa do Bruninho E ele tem a cápsula do câncer aqui Eu ia fazer uma, mas já que ele já tem, eu vou usar Nós vamos fazer uma compact machine, gente Bom, pra fazer ela, eu sei que algumas coisas a gente vai precisar Quer ver? Tá, não é tão difícil A gente vem aqui, olha Bota um bloco de ferro no meio Bota uma redstone em cima E dropa uma redstone Tem! Vai dar o blocozinho aqui Tem MC, mas tô com preguiça de duplicar ele Tá, acho que já tem o suficiente Se não der, daí eu vou fazer o quê? Eu uso o MC Tem que fazer aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Vem aqui Tu, 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 tu Tá, vai faltar Vou ter que pegar mais com o MC aqui Pra agilizar nossa vida Tá bom A gente já subiu o andar Pega a nossa Wenge Um, dois, três, quatro, cinco Bota um bloco aqui Um bloco de esmeralda aqui Quebra esse bloco E fecha aqui o teto Cadê a enderpeu? Tá, que é a enderpeu? Pronto Deixa eu jogar os blocos aqui que sobrou, né? Enquanto tá demorando aqui a máquina Ah, aliás, acabou de ir Agora que eu nasci nosso compact machine aqui Do tamanho maior que tem, mano Que é da BAM Tem que fazer um controlinho Que é um personal Shrinking device Pronto Daí, no caso Pra quem não conhece o compact machine Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A gente vem aqui De boassa E essa dimensão aqui É inteira só nossa Mas vamos deixar isso pra outra hora A compact machine é um mod muito legal Porém, eu já mexi muito Então eu não quero que ele seja o foco do vídeo Tá bom Com ela A gente, aspas, já tá começando a ir pra frente Agora o que a gente precisa É descolar um mob spawner Tem dois jeitos de conseguir ele Um é pegando um spawner e quebrando E consertando Que eu nunca fiz Deve ser mó chato E o outro é o que nós vamos fazer Que é o modo Stonks Bom, o primeiro item que a gente vai usar É de um spawner change Que precisa de quatro spawner shards Que a gente vai ter que quebrar Quatro spawner Que vai dropar isso daqui E o outro meio Que a gente vai ter que matar o inter-esqueleton Então Ainda bem que a gente tem itens fortes A gente vai ter que ir pro Nether agora Tá bom Eu preciso de um portal do Nether Mas Eu não tô vendo nenhum Será que ninguém tem um portal do Nether aqui? Eu acho que na casa aqui do Starquinho Talvez tenha Deixa eu ver Gigi, ele tem Vamos Alguma fortaleza Aqui, achei Tá A gente vai ter que matar o inter-esqueleton Tá bom Eu tô usando o patch que me dá a Night Vision Não seria a melhor coisa do mundo no Nether Mas É melhor do que ficar um brilho na minha opinião Então a gente tem que achar as coisas aqui agora Pelo menos a gente tá voando Mas ainda Ah, sério que botaram o Mega Torch aqui no Ô, mano Ô, a pessoa que botou o Mega Torch aqui é maldosa, mano Porque o Mega Torch nunca vai spawnar bicho aqui, mano Ô, na moral É muita maldade de botar o Mega Torch numa fortaleza do Nether Eu vou até por outra fortaleza Que eu nem sei se tem mais aqui Eu fiquei até em choque agora, mano Pronto Achei outra fortaleza aqui, né Que eu tava com medo de ficar naquela Porque tinha Mega Torch Então Bom, eu me sinto mais seguro numa fortaleza Que eu sei que ninguém explorou Agora o negócio é Eu tenho que ter sorte De achar o Ituriskeleton Opa, acabei de achar Lembrou o Necrotic Bone Que eu não preciso Witherdush Que eu vou guardar Mas não era o que eu queria, tá ligado Mas vou guardar Mas pelo lado bom Aqui, como a gente pode ver Tem um Spawner E um Spawner é bom Vamos quebrar ele aqui E ele vai dropar um Broke Spawner E Spawner Shard Ele precisa de quatro Spawner Shard Então Mais três Spawner que a gente achar Já vai tá ótimo Ó, achamos mais um aqui Agora eu vou dar umas andadas Nesses corredores aqui Pra ver se eu tenho a sorte De achar algum Ituriskeleton Opa, o Ituriskeleton Qual que é a chance De dropar a cabeça do Ituriskeleton aqui? Tá, isso foi muito aleatório Eu definitivamente não achei que ia dropar Será que o item que eu quero Eu só consigo se eu matar o cara no soco? Mas que foi muita cagada Dropar a cabeça dele Quando eu não queria, foi Quer dizer Não é que eu não queria Que eu não precisava, né Tá bom Eu acho que é muito improvável ser isso Mas eu vou matar com outra espada Porque vai que não seja essa Que não faça dropar Mas de qualquer forma Eu acho que eu vou procurar Em outra fortaleza Porque eu ainda vou precisar Dos Spawner Shards Então não adianta muito Eu ficar aqui Já que tipo Eu não vou conseguir os itens Que eu preciso Caraca, hein gente Tamo online hoje, hein Achei mais uma fortaleza Tem que torcer pra ter Spawner nela Eu acho que vai ter, né Aliás, não só Spawner Como tem que torcer pra ter O Ituriskeleton, né Tá, essa fortaleza Tá muito estranha, gente Ela não, sei lá Parece que não vai alugar Alugar algum, sabe Tipo, eu não sei explicar Primeiro que eu não acho Nenhum Spawner nela Segundo que eu não acho Nenhum mob Tipo, é como se fosse Uma fortaleza Mas ela fosse quebrada É muito estranho, ó Tá, aqui ela tá Um pouco maior Mas ela tá muito Subterrânea ainda, sabe Opa, achei um Spawner Boa, 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 boa Família, achei mais uma fortaleza E, caraca, que ótimo Achei de cara já O último Spawner que faltava E pronto Os bagulho do Spawner Eu já tenho Agora, a única coisa que falta É eu ter a sorte De matar um Itenskeleton E dropar um Drop of Evil Bom, eu vou matar ele Com a espada de gelo Porque é essa espada aqui Que mata numa sola Não tá sendo abençoada, não Então vamos tentar Cá de gelo Mas tem que ver se vai ir, né Aliás, deixa eu até fazer Uma coisa aqui, olha Vou marcar aqui como, ó A.D. Spawner E daí vocês vão entender Depois do porquê eu fiz isso Gente, seguinte, mano Voltei aqui pra casa O servidor reiniciou Daí eu tava Nadando no mar de lava Ainda bem que a gente Não morreu pra isso Sinceramente, eu não sei o porquê Acho que a minha armadura Protege Ou algum dos pets Não sei Por mais que eu tenha matado Vários withers Eu não consegui drop of Evil O Apu tem O Apu tem O Apu vai dar pra gente Como assim o Apu vai dar pra gente? Da onde você tirou isso, LG? Apu, nosso dragão é irmão Por favor Mas o nosso dragão ser irmão Não significa que nós precisamos Repartir os nossos bens, LG Isso não estava no contrato Por favor, Apu Por favor Antes eu vou precisar Que você faça um favorzinho Fala, pode falar, pode falar Ó, eu vou te lançar Você tá na minha base já? Tô na porta, tô na porta Tô batendo na porta Eu vou te lançar o meu espelho E você aceita pra mim Pra ir com você LG, vem cá, mano Eu vou te fazer um empréstimo Porque eu tô precisando Isso aqui depois Quando você precisa? Um só Então tá aqui Valeu, valeu Já 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 eu te trago O quanto você quiser Pode ficar tranquilo Ah, então demorou Então demorou Boa sorte Eu acho que tá fazendo um vídeo aí Arrumando uma armadura bonita Acho que tá precisando mesmo Boa sorte Ah, não, velho É nada Obrigado, Pô Nada, meu querido Se precisar de mais Você sabe de encontrar Pupu é um fofo, né, família? Cara arrumou isso aí pra gente Enfim Antes de voltar pra cá Eu coloquei uma waste one lá no Nether Então já vamos vir nela aqui Vamos dar uma voadinha bonita Vamos aqui no spawner Vamos clicar com o nosso drop of evil Clica aqui com o direito Com o drop of evil Do nosso spawner E ele vai virar um spawner Restor bad Que que é isso? Não sei, pra ser sincero Mas é muito bom Na real A gente ia precisar ir lá Mas eu vou Pera, eu vou tentar fazer gambiarra Calma, calma, calma Aqui Peraí, cadê o stick? Aqui, aqui Fazer uma animal net E eu vou tentar pegar Esse winter skeleton Será que vai dar? Deu A gente acabou de poupar Há muito tempo Vocês não tem noção Aliás Para de me bater, capiroto Agora que eu tô aqui em casa Já com quase tudo andando Eu tenho que arrumar Um espacinho do inventário Que tá muito cheio Bom, por enquanto Eu vou guardar o meu arco As flechas Vou guardar esse item De fazer gelo Vou guardar um pouco da comida Agora o próximo passo É a gente fazer um spawner changer Porque não adianta A gente ter um spawner E não ter Ela no mob que a gente quer Então pra fazer o spawner changer A gente precisa de 4 spawner shards Que a gente já buscou Precisa de 4 magma cream Que eu acredito que a gente tem Se a gente faz aqui bem barato E um em powerhead Diamantine crystal block Que pra fazer ele Eu coloco duas argilas Um bloco de argila Um corante azul claro E um diamantine block Lá naquela máquina do Feromonas Que eu acho que ele tem na casa dele Quem sabe Talvez ele já tenha Até a máquina pronta Vamos dar uma olhada ali Aqui ó Não falei que o Feromonas Tinha máquina? Tá bom O primeiro passo É eu pegar um bloco de diamante Dropar ele aqui no chão E apertar esse botão Beleza Virou um bloco de diamantine Boto ele aqui no meio Pego 6 argilas De boassa Faço um bloco de argila Pego um lápis lazuli Um bonimil Misturo os dois Pra fazer um corante azul claro E coloco ele aqui E com isso A máquina vai começar a funcionar Agora é só esperar mesmo Pronto Pegamos um bloco aqui Agora nós vim pra casa de boassa Tá então a gente só tem que pegar Nosso controlinho Craftar o spawner changer Clica nele aqui Olha como o bagulho é bom agora Agora é que entra a parte legal Da farm de MC Nós pega aqui um package machine Entra nela Põe o nosso spawner diferenciado aqui E ele é um spawner bom Mas ele não tá ligado Agora vem aqui Solta o inter-esqueleton Pega o inter-esqueleton E coloca o inter-esqueleton aqui Eu fiz besteira Ô senhor Apu Oi Talvez você tenha feito burrice Você pode me dar mais um? Ah meu Deus Talvez você tenha feito burrice Não quero falar muito sobre Mas só mais umzinho Tem como? Eu não quero falar muito sobre Pode pegar lá mano Pode pegar lá Gente como vocês viram aí O menino pupu liberou mais um pra nós Deixa eu pegar aqui É o último que ele tem Vamos tentar não estragar tudo dessa vez Que seria da gente sem o apuzinho né gente Tá O que nós temos que fazer agora É vir aqui no spawner normal Trocar pra winter skeleton Vamos ver se vai spawnar um pouquinho aqui até Ó Spawnou E ó E mesmo assim não dropa O bagulho não quer dropar só E agora a gente vê que o spawner que tá modificado com winter skeleton Taca o drop of evil Pega ele E agora sim Agora sim tá certo Vamos pra casa vai Tá e agora meio que esse spawner aqui antigo Ele é de blaze Então eu não vou precisar dele Vou deixar ele guardado aqui E esse spawner novo aqui Ele é um spawner de winter skeleton Que por sinal dá pra fazer upgrades Pra cada vez gerar ele mais rápido Mas de início eu não vou fazer não Não vale a pena O negócio é Agora o que eu tenho que fazer É nerfar toda aquela compact machine E fazer uma mob trap Mas eu acho que eu vou mostrando por parte pra vocês Porque não tem muito o que mostrar isso não É tipo Eu vou resumir de uma forma bem boa Vou tampar tudo em volta E vou colocar esteira É isso Eu vou fazer de jeito bem legal Tá bom Passou Sei lá Uma meia hora Eu fiz tudo Muito legal Deixa eu explicar pra vocês Aqui é uma área Tudo de bloco de deck De dark matter E por sinal Cada pack de bloco de dark matter Gasta 23 milhões de MC Então se eu tô torrando MC assim É porque eu sei que eu vou recuperar Bom Aqui é uma parede de bloco Pra não passar luz Aqui é um vidro que não passa luz Então teoricamente Aqui dentro é extremamente escuro Aqui tem um spawner De Wither Skeleton Que obviamente tem que colocar Speed upgrade no futuro E aqui tem os Extreme Vector Plate Funciona mais ou menos assim Eu piso Eu sou jogado pra cá Daí o Wither Skeleton vai vir aqui E vai morrer E esse negócio conta como se fosse Um player matando a pessoa Beleza Tá aí ok Eu vou jogar um item Ele vai vir pra cá O meu hopper vai pegar E na hora que ele pegar o hopper Ele vai jogar aqui nesse baú Que depois ele vai jogar aqui no sistema Então por exemplo Tá vendo esse personal O Shrinking Device Vou jogar ele aqui Joguei ele O sistema pegou E se eu escrever aqui ó Personal O nosso sistema pegou É que eu já tinha outro aqui Enfim Agora na teoria É só eu vir aqui Entrar na minha compact machine Que já tá tudo pegando Quebrar todas as luzes E aqui dentro Já é um breu quase que absoluto O único lugar que entra luz É aqui de fora Vem aqui no meu spawner Dou um sempre ligado E boto o vidro aqui Com isso Na teoria É pra começar A spawnar o Wither Skeleton aqui E ó Acabou de nascer dois Acho melhor eu colocar As vector mais lentinha Aqui perto do vidro Tá E teoricamente Tudo que vier pra cá Vai cair aqui E blá 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 O único problema É que tá passando luz por aqui Então deixa eu acabar com essa luz Fazendo exatamente Uma cápsula Em volta de tudo Tá Eu sei que a coisa Não é a coisa mais bonita do mundo Mas eu praticamente Nunca vou vir aqui Então Só ele tá assim Já tá ótimo O pessoal da live Falou aqui pra mim Que se eu viesse nos meus spikes E colocasse eles na parede Ainda ia matar os mobs E ia ter o fator extra De não passar luz Bom Tá funcionando Tá funcionando O pessoal da live Mandou bem Então teoricamente Agora Ah Agora sim Olha o breu Que tá aqui dentro Agora vai funcionar Perfeito isso daqui Olha o que eu acho Que dá pra melhorar É colocando speed Pregrade no spawner Mas Isso vai ficar pro futuro Agora não precisa Deixa eu ver se já rendeu Alguma coisa De momento Ele tem apenas Cinco Wither Dusts E uma Wither Head Eu vou tirar todas elas aqui E vou deixar a farm rendendo Vamos ver daqui a pouquinho Quanto de MC que a gente vai ter Ok gente Passou umas 4 horinha Mais ou menos E acabei de perceber Que o olho da minha skin Fica bugado Eu tô sem a câmera Porque eu fui tomar um banho E tal E tá calorzinho Eu tô sem camisa Daí não vai Não vou gravar não Sem camisa Tu vai me matar E também Minha namorada Vai me matar né Enfim Gente A farm rodou um tempinho Legal aqui Deixa eu mostrar pra vocês Mais ou menos o resultado Digamos que alguns itens Eu já tenha colocado no MC Daí eu esqueci de gravar Daí agora vou colocar o resto Deixa eu mostrar pra vocês Mais ou menos Quantos itens tem que Nosso sistema Aqui no sistema Depois de a gente colocar A maioria dos itens Pra virar MC Sobrou mais ou menos 100 milhões de MC Em Winter Dust E mais ou menos 13 milhões Em Winter Skeleton School Mas você deve estar pensando Só deu isso LG Nossa cara Você já tinha uns 30 milhões de MC Mano Só pegou isso Calma Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu mostrar pra vocês O quanto de MC Que esse negócio deu Bom Fez mais mil blocos Que tá aqui no baú Deixa eu botar o MC Zinho aqui Pra vocês verem Uma brincadeira Calma aí Se você viu o vídeo até aqui E gostou Deixa o gostei no vídeo Eu tô tentando trazer um vídeo Por dia agora Em vez de dois Pra tentar trazer uns vídeos Mais elaborados Mais legais Então comenta o que vocês preferem Um vídeo bem elaborado Ou dois vídeos mais Mais na 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 Então comenta aí Então comenta aí Enfim gente Deixa eu mostrar pra vocês Quanto de MC Tem aqui nesse bagulho Calma aí Bom O editor tá tampando Então vocês já devem perceber Que tem muito Deixa eu pegar tudo aqui Deixa eu pegar tudo aqui E bom A gente tem nada mais Nada menos Um bilhão e novecentos e oito Milhões de MC Nada Quase nada Quase nada Ah e também tem mais ou menos Mil drop of evil Lembra que a gente ficou devendo Nos drop of evil pro apuzinho Vamos lá devolver pra ele Um pack logo Prontinho Nada mais nada menos Um pack de drop of evil pro apuzinho Mano Enfim Algum de vocês pode estar perguntando O porquê eu quero tanto MC E você vai descobrir isso Só no próximo episódio Então se gostou desse aqui Deixa eu gostei Comenta alguma coisa bem legal Pra apoiar o vídeo É nóis Falou E Omba